Uma equipe máster de futebol aqui do Amazonas conseguiu um grande feito, ser campeão na Copa Europa. Veja na reportagem. Uma equipe que nasceu sem grandes pretensões, mas acabou disputando um torneio internacional em estádio de Eurocopa. Quem gosta de futebol sempre almeja um troféu, uma medalha, alguma coisa, mas em termos de troféu internacional, medalha internacional, eu não imaginava que eu teria um dia aí. A emoção é dividida com a família, com o pessoal que acredita na gente, com o clube, com o nosso futebol de pelada aqui de Manaus. E é uma honra também porque a gente trouxe o troféu para cá para o Amazonas. Não estamos falando de jogadores profissionais, e sim amigos que decidiram montar um time de futebol máster. São mais de 30 atletas com idade acima de 55 anos. A equipe já disputou algumas competições internacionais, mas o título conquistado em Algarve, Portugal, esse sim, teve um peso especial. Em Portugal, muita luta, e nós conseguimos trazer esse título, uma taça bonita, está ali a taça. Muito bom, muito jogo, jogo competitivo, times portugueses, times brasileiros, participando. O Fujão venceu por 2 a 0 na final. Issa deixou a sua marca registrada. Issa dominou, pode bater, frente a frente é o goleiro, vai bater, dá-lhe, dá-lhe no gol. Gol! Foram 6 jogos em 7 dias, uma verdadeira maratona. Por pouco, a equipe também não ganhou a etapa espanhola. Foi vice. Nós já temos um convite para ir ao Panamá, em 2015, 2015 ao Panamá. Nós estamos estudando a possibilidade de jogar no Panamá, em 2015, num outro torneio que vai ter no Panamá. Valeu, Alcides! Com certeza vocês não vão se esquecer tão cedo desta grande conquista e que venham os próximos desafios. Termina o jogo! O Fujão é campeão aqui na Europa!